We are the world, we are the children, oh yeah! Bom, essa música que eu tentei cantar com meu sotaque horroroso de francês falando inglês se chama We are the World. Se você tem mais de 40 anos, você provavelmente conhece essa música e se lembre exatamente de quando ela foi lançada. Essa música foi gravada no dia 28 de janeiro de 1985. É uma música do Lionel Richie com Michael Jackson. Ela foi gravada por uma pancada de estrelas internacionais. O Michael Jackson, o Lionel Richie, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper. Enfim, realmente tinha um time incrível de estrelas para gravar essa música. A ideia era de arrecadar dinheiro para lutar contra a fome no continente africano, especialmente na Etiópia. Eu já gostava da música, mas o que eu não conhecia eram os bastidores da gravação desse projeto aí. E recentemente saiu um documentário na Netflix. Você precisa ver esse documentário. Vou deixar o link aqui na descrição. Você precisa ver porque é muito emocionante, é muito divertido. E se você trabalha com música, você precisa prestar atenção a alguns pontos muito legais que vão te ajudar com sua carreira musical. Eu listei aqui cinco pontos para você se ligar se você pretende viver da sua música. Ponto número um é de identificar muito bem o trabalho dos diferentes produtores. Eu sempre te falo, em português, a palavra produtor, ela designa um monte de gente, um monte de funções. Só que tem um produtor executivo, um produtor musical, enfim, tem um monte de produtores. E no documentário, você vê exatamente o que cada um vai fazer. Produtor executivo primeiro. Então, são as pessoas que vão fazer o projeto acontecer. E aí, você vê que para esse projeto é um quebra-cabeça gigante, porque você tem que juntar um monte de estrelas no mesmo dia, no mesmo lugar. Isso aqui tem tudo a ver com o meu método Bravo. É o B de Bravo. A base é você ter um projeto e você planejar esse projeto para ele acontecer. No caso, quais eram as peças do quebra-cabeça? Primeiro, janela de tempo. Então, eles escolheram o American Musical Awards, essa noite de premiação, que eles sabiam que ia ter um monte de gente no mesmo lugar, em Los Angeles. Depois da premiação, eles levaram todo mundo no estúdio para poder gravar. Então, janela de tempo, check. Depois, eles têm que escolher o estúdio. E aí, eles mostram que tem dois pontos na escolha do estúdio. Primeiro, tinha que ser um lugar discreto, porque eles iam juntar. Imagina, Steve Wonder e Michael Jackson. De repente, se o Prince ia acontecer, se tu botou todo esse povo em Los Angeles, no estúdio, se tu não faz isso num lugar discreto, vai atrair um monte de fotógrafos, paparazzi, fãs, e daqui a pouco vai ser uma bagunça gigante. As estrelas não vão querer participar, vai ter problema com a polícia, enfim. Isso aqui, vamos dizer, é um ponto estrutural. Aí, depois, tem um ponto musical, porque tinha que ser um estúdio com uma sala grande para poder gravar. Porque, como eles não iam ter tempo para fazer gravação e regravação, etc., eles tinham que botar todo mundo junto, alguns microfones, montar um coro. Então, isso aqui precisa de uma sala grande. Isso aqui tem tudo a ver com quando você vai escolher seu estúdio. Você tem que escolher pelo lugar físico, se está longe, perto e tudo, mas também pela escolha da estrutura. Se tem uma sala grande, se você quer uma sala grande, ou não, você quer um monte de sala separadas para gravar as pessoas ao mesmo tempo. Você tem que pensar em ser uma escolha da música em primeiro lugar, e também da estrutura, para você ter uma coisa que vá funcionar para o seu projeto. Vamos lembrar também, que em 1985, mão da música, mão da partitura, não era só abrir um grupo no WhatsApp e mandar para todo mundo. Eles tiveram que imprimir, fazer fita cassete e mandar tudo por FedEx, sendo que eles tinham um mês do começo até o fim do projeto. Então, o negócio foi corrido. E tu vê que se tu não planejar bem esse negócio corrido, isso aqui não vai acontecer, vai ser um mico gigante. Ninguém vai querer fazer esse projeto. Depois tem o papel do produtor musical, no caso, Quincy Jones. Quincy Jones, se você não sabe, é um cara gigante, que está não no começo da história do jazz, mas quase que no começo do jazz, ele já trabalhou com Miles Davis, Michel Legrand, mas também com Michael Jackson, e gente mais lá no Pop Depois. É um cara que tem uma carreira fantástica, e que foi o cara que foi responsável para fazer a música acontecer. E aí tu vê toda a genialidade do cara, porque ele tem umas sacadas muito legais. E tu vê que o papel do produtor musical, nem sempre é musical somente. Eu te explico. Quando está todas as estrelas juntadas no meio do estúdio, ele decidiu chamar o Bob Geldof, que é o cara que teve a ideia de todo esse projeto do Live Head, um inglês, e ele fez ele fazer um discurso assim, explicando por que estava todo mundo junto aqui, nessa sala. E aí ele fez as pessoas se emocionar com a situação na África. Ele meio que botou um clima na sala, e todo mundo ficou mais focado. E todo mundo fala, opa, o negócio é sério. Isso aqui também é o papel do produtor musical, de botar o clima na gravação. Eventualmente tu quer um clima de loucura, um clima de concentração, um clima de meditação, mas tem que montar um clima, senão fica todo mundo aí, no canto dele, no celular. Tem várias sacadas do Quincy Jones, para sempre trazer a concentração de volta. Tem um momento que o Steve Wonder fala, vamos fazer um negócio assim, numa língua africana, porque ele é super legal o refrão. E tu vê o Quincy Jones chegar muito educadamente, e fala, cara, não vai ser bem assim. Depois, o Prince vai chegar, ele vai botar uma guitarra. E também, tu vê que, não, 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 não. Vamos continuar no projeto. Ele tem um projeto muito bem estruturado na cabeça. E até é muito emocionante, porque tu vê a música acontecer, como eles gravaram, primeiro eles gravaram um coro. Fala, pô, legal, mas quando que vai ter o solo? Aí depois tem o solo, depois tem os coros, os refrãos e tudo isso. Enfim, tu vê a música acontecer aos poucos, mas ela está inteirinha na cabeça do Quincy Jones, e está muito claro que ele sabe exatamente por onde ele quer ir. E eu acho isso impressionante, como ele consegue fazer esse marabarismo com o ego, com a música, com as pessoas, com a técnica. É muito impressionante. O cara é um... é muito bom mesmo, assim. Tem um negócio que eu gostei muito também, é como o Quincy Jones escolher um arranjador vocal para cuidar dos duos trios, até do coro. E aí, tu vê, o papel do arranjador vocal não é simplesmente de botar notas juntos. Ele pensa nos timbres, ele pensa em quem gosta do outro, ele pensa também, tem uma surpresa, vou botar uma voz assim, com o cara aqui, acho que as vozes vão misturar, vai ser um negócio, um duo meio inesperado. Enfim, está muito bonito esse quebra-cabeça. Tu vê o cara monta umas fotos no chão, junta as pessoas, pensam nos restos vocais, enfim, o negócio é muito alto nível, é um xadrez assim, fantástico de ver acontecer. Então, tu vê aqui, tem um papel do produtor executivo, e tem um papel do produtor musical. Lembrando que, provavelmente, quando você está começando, você vai levar todos os chapéus, você vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Na verdade, a minha dica é, não faz tudo ao mesmo tempo. Primeiro, tu vai, hoje eu sou produtor executivo, vou cuidar da execução do meu projeto. Pronto, feito, depois eu vou pegar meu chapéu de produtor musical, e eu vou cuidar da música. Se tu faz tudo ao mesmo tempo, tu vai ficar louco. Claro que, com o tempo, tu vai contratar pessoas, para te dar mais segurança, e você pensar na tua música, de um jeito mais leve, mais criativo. Mas, é super importante você entender o papel de cada um, para entender por onde tu quer levar a tua música, em teu projeto. Aí, segundo ponto que me chamou a atenção, é como o Quincy Jones, como produtor musical, consegue tirar o melhor de cada voz, de cada artista. Porque é uma loucura, né? Tu tem um cantor, super virtuoso, como o Al Jarreau, do lado de um cantor, muito menos virtuoso, como o Bob Dylan. Só que o papel do Quincy Jones, é de fazer todo mundo brilhar. Só que no papel, não é tão simples assim. E aí, tu vê justamente, que ele consegue muito bem, fazer cada um brilhar. Por exemplo, tu vê que o Bob Dylan, tem até uns memes famosos, o Bob Dylan no meio do coro, parece que ele está meio perdido. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Ele não consegue nem falar as palavras. Acho que ele está procurando um plano de fuga, assim, mas tu vê que no final, ele vai fazer um solo, e esse solo é muito legal. Até é legal pra caramba, vendo um documentário, que quem ajuda ele pro solo, é o Steve Wonder, que fala que ele tem um talento de imitador, muito legal, meio que ele imita ele, fazendo a voz do Bob Dylan, aí depois da ideia. E tu vê os olhos brilhando do Bob Dylan, e fala, não, eu vou conseguir fazer minha voz acontecer, no meio desse povo aí, que cantar tão bem. E aí, tu pensa, será que o Bob Dylan canta mal? Não, ele canta do jeito dele. E eu acho também uma puta lição, assim, não existe negócio feio, ruim, cantar muito, cantar, não, tem as pessoas que entendem, eventualmente, as limitações que eles têm, eles trabalham muito bem dentro dessa técnica. E a gente não quer todo mundo cantando igual, seria chato pra um caramba. A gente, claro que tem gente muito virtuosa, é legal ter um pavarote, mas eu acho, sinceramente, que pavarote o tempo inteiro é chato. Eu gosto de um cara do blues, que eventualmente vai desafinar um pouco, mas vai me passar uma emoção gigante, do jeito dele. O pavarote também passa a emoção. Mas, enfim, é bonito ver como cada voz pode ser legal, se você sabusa ela muito bem. Então, isso também é uma dica. Quando tu conhece bem teu repertório, bem teu conceito artístico, que é o air do bravo, do método bravo, não é repertório, você vai ter muito sucesso, muito êxito, quando você vai entender como se posicionar com sua voz, com sua expressão vocal, e, na verdade, em geral, com sua expressão artística. Então, isso aqui eu gostei muito. Ponto número 3, é muito legal ver como eles criaram a música. Então, a música foi feita por Michael Jackson e Lionel Richie. E os dois têm um jeito de criar a música, que é totalmente diferente. O Lionel Richie, tu vê que é um cara mais treinado, ele conhece piano, provavelmente conhece solfege, e ele convida o Michael Jackson para fazer uma música com ele, e nunca tinha trabalhado com ele, no sentido de compor uma música, e o Michael Jackson já não trabalha assim. Ele fica cantando as partes, ele faz o baixo, ele faz a bateria, depois ele faz o baixo, enfim, ele canta um monte de coisas, e na cabeça dele dá para ver que está muito claro. E o Lionel Richie já fala, meu, o que eu vou fazer com esse monte de layers, de camadas de som, e tem um momento que ele acha o jeito dele. E eu acho, da mesma forma que, você tem que se entender com o seu jeito de cantar, e sua expressão artística, eu não estou falando para não estudar, eu acho muito importante estudar, mas eventualmente, você não conseguiu estudar, você não teve as suas oportunidades, mas você vai achar um jeito que funciona para você. É isso que o Michael Jackson fala, ele fala, pô legal, eu não sou o Schoenberg, o Beethoven, para conhecer toda a harmonia, mas eu posso ser criativo, eu vou achar o meu jeito de me virar, e de fazer minhas criações acontecerem. Eu achei isso do caramba, eu achei legal também, como os dois querem fazer a coisa acontecer. Não tem um que falar, ah, meu jeito é melhor. Não, gente, a gente está aqui para compor uma música, vamos se juntar, vamos fazer acontecer, achei do caramba. Quatro, pensamento de negócio. Essa ideia, foi de fazer uma bela música, de juntar pessoas incríveis, mas mais que tudo, foi de arrecadar dinheiro, para ajudar as crianças, com que já estavam com fome. E aí, tu vê que tipo, meu, ser médio e ser feliz, o que eles fizeram? Pegaram os cantores, que estavam lá no top das paradas, quem mais estava vendendo o disco, naquele momento. Para isso, que eles escolheram umas pessoas, que no papel falaram, meu, o que essa pessoa está fazendo aqui? Né, tipo, Cyndi Lauper, do lado do Bruce Springsteen, do lado do Stevie Wonder. É um casting, meio inesperado, assim, né? Só que é isso, eles pensaram, como que a gente vai fazer dinheiro? E vamos lá, pegar quem tem mais público, naquele momento. E isso também tem muito a ver, com o que eu ensino. Se você quer fazer, da sua música, um negócio, você tem que pensar, o que mais vai te render dinheiro. Eu sempre falo, a música em primeiro lugar. Eles também, pensaram a música em primeiro lugar, por isso chamaram, um Chris Jones da vida, para fazer desse, mosaico, genial, um negócio muito bonito, artisticamente. Mas, eu tipo, meu, eles pensaram no dinheiro, eles pensaram no negócio. Se não, ia fazer uma música, que tipo, ia arrecadar 10 dólares, e não ia ajudar ninguém. Acho que foi muito claro, porque quem foi escolhido aqui, era porque vendia mais, claro que, se você vende muito, é que você é um bom artista, vamos parar de dizer, quem vende muito é ruim. Eu acho difícil, você é muito ruim, se você vende tantas coisas. Enfim, eu gostei dessa história, de bastidores, e ver o negócio também acontecer. Me conta aí, nos comentários, o que você achou desse ponto. Eu quero muito saber aqui. Aproveitando, se você não curtiu ainda o canal, está na hora de seguir, e bota o like, e eu quero saber nos comentários, o que você achou do documentário também. E aí, o quinto ponto, é que, na música, como em todos os negócios, ter contatos, o network, é muito importante. Aí, tu vê, como que eles escolhem os primeiros artistas, é o que fez o projeto deslanchar de vez. Então, tem Lionel Rich, na verdade, o Harry Belafonte, que é um baile de um cantor, super envolvido, com questão política, negra, que está lá com essa ideia, o Lionel Rich, se junta a ele, eles falam, tá, vamos juntar um monte de gente, um monte de artista, quem que a gente vai chamar primeiro? Aí, eles falam, ó, vamos chamar Quincy Jones, porque Quincy Jones vai trazer Michael Jackson. Então, eles sabem que, se eles têm Quincy Jones, na verdade, eles vão ter uma pancada de gente, e o primeiro deles, vai ser o Michael Jackson, porque, na época, eles tinham feito o Thriller, e estava lá, sucesso incrível. Ele sabe também, que normalmente vai trazer o Steve Wonder. Aí, tu vê que o Steve Wonder, é um pouco complicado de lidar, parece que o cara, não está muito fácil, ele nunca responde o telefone, aparece assim, de repente, na sessão de gravação, só que tu vê que, está todo mundo meio, tipo, meu, pô, Steve, meu, vamos lá, se mexe aí. Aí, minha dica é, se você não é genial, que nem o Steve Wonder, seja um cara fácil de lidar, porque, senão, a tua vida vai ser difícil, assim. Claro que o Steve Wonder, é um gênio absoluto da música, então, eventualmente, ele pode se permitir, algumas coisas. Mas, se você não é o Steve Wonder, seja um cara legal, vai ser melhor. Mas, enfim, tu vê que, tipo, ele sabe muito bem, se eu chamo ele, eu vou ter ele, aí, depois, eu sei que, se eu tenho o Michael Jackson, ou Quincy Jones, ou o Steve Wonder, aí, depois, eu vou ter todo mundo. Aí, também, tem a sacada do Bruce Springsteen, que, depois, traz o Bob Dina. Enfim, eu achei genial, ver como esse, esse, xadrez, se monta assim, e, eis, lembrar que, meu, a tua carreira musical, tem muito a ver com quem tu conhece, e quantas pessoas tu conhece. E aí, não tem segredo, gente. Não é ficando na sua sala, no seu quarto, no seu estúdio, que tu vai conhecer pessoas. Até que, na internet, hoje em dia, fica mais fácil. Mas, você tem que sair, você tem que sair para shows, para festivais, para encontros, vai ter o NCM ao vivo, você deveria participar. Enfim, nas feiras, de música, o Trans, em São Paulo, sua invenção, onde você vai encontrar o povo do mercado. E mais tu conhece gente no mercado, mais tua carreira vai crescer. Porque, no final das contas, pessoas gostam de trabalhar com quem elas conhecem. Então, se tem fulano que trabalha bem, ele é legal, responde o telefone, faz o tramo direitinho, e na hora, meu, e ele que eu vou conhecer? Ah, então, se eu não estou na panela, eu não vou poder entrar? Não, se você trabalha muito bem, tu vai furar qualquer panela. Mas, eu quero dizer que, se você está lá no teu cantinho, nunca vê ninguém, porque você é muito tímido, ah, meu Deus, ninguém vai gostar de mim? Meu, a tua carreira vai ser difícil. Eu venho numa família, que não tem nenhum músico, nada, nenhum músico. E hoje, eu conheço gente para um caramba. Uma vez, eu estava lá no LinkedIn, no LinkedIn, dá para ver a quantos cliques, tu está de uma pessoa famosa, né? Aí, caramba, apertou a dois, três contatos de gente muito famosa, hoje em dia. E é muito louco pensar isso, assim, mas como que eu consegui isso? Porque eu quis encontrar um montão de gente. Você deveria pensar o mesmo. Beleza? Então, é isso, esse vídeo sobre esse documentário, sobre a música, We Are The World. Espero que você gostou, espero que você curtiu. E me conta aí nos comentários, eu quero realmente saber, o que você achou da música, e do que eu te falei, de repente, você viu coisa que eu não vi, me comenta aí, que eu quero saber. Beleza? Tchau!